Quem foi o Tarbossauros? Novo dinossauro que apareceu no trailer do episódio iterativo de Jurassic World de Acampamento Jurássico? Então é isso que vamos conferir nesse vídeo, então bora lá! O Tarbossauros foi o dinossauro que viveu há cerca de 70 milhões de anos atrás, no Cretáceo Superior. Ele viveu na região onde hoje conhecemos como Deserto de Mog, Eidramogolia e a China. Ele foi o segundo maior tiranossaurídeo já descoberto, medido 12 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesado até 5 toneladas coda-duto. Ele também pertenceu à mesma família dos tiranossaurídeos, que é o grupo de dinossauros saudifica os tiranossauros, que são predadores de grande porte com mandíbulas poderosas. Em seu ambiente ele reinava como o superpredador, conviveu com oquilosaurídeos como o saixania, saurópodes como o nemeguitossauro e hidrossaurídeos como o saurolofos, que possivelmente eram suas presas. Os indivíduos mais jovens provavelmente competiam com predadores menores, como o alioramos e bagaranta. Também conviveu com o terópodes mais chistidos, como teresinossauros e denoxeiros, bem como ornitomimosauros como azeremimos e galimimos. Ele também tinha uma mordida muito poderosa, equipada com 60 dentes grandes e encurvados em sua boca, feitos para se draçalhar e matar suas vítimas. Bom gente, isso daí foi tudo que eu consegui achar sobre esse dinossauro. Não consegui achar mais nada infelizmente, mas aí gente, vocês sabem mais alguma coisa sobre esse dinossauro? Sim, se apoiam aí nos comentários. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e adeus!